Ô, cara! Batiu o pedaí! Quebrou, bicho! Rapaz, não tá vendo que isso aqui tá na pontinha, bicho? Isso aqui eu vou botar cerâmica, cara! Agora você vai arrumar! Rapaz, não tá vendo? Diz assim, num piso, nos cantos, tá fazendo as portas, quebra tudinho, ó! Já vem quebrando tudo, aí o cara faz e tá quebrando atrás, velho! Cara, tem que botar uma massa de cimento aí pra segurar. Não segura assim, não, meu filho! Tá vendo que me segura aqui? Fica pisando, é quebrando tudo, velho! Não, pelo amor de Deus! É chato! Olha, vê só! O cara tá fazendo, e o cara vem quebrando atrás, pra ver se você vai vir a cimento, né? Minha, aqui é o poço! Só ele pode pisar nessa pontinha aqui, que ele ganha em ruas e chega em massa! Tá entendendo? Agora o cara vem fazendo, vem quebrando atrás, velho! Aí não saiu nunca daqui, não saiu nunca! Não saiu nunca, de jeito nenhum! Puxa, tá vendo que vai embora e tu... É que não saiu nunca! É que não saiu nunca! É que não saiu nunca! Não saiu nunca! É que não saiu nunca!